E põe na tela a imagem desse idoso, por favor. Esse homem idoso foi encontrado perdido, pessoal, na região da Vila Nova. Ele foi levado para uma associação terapêutica aqui em Goiânia. Inclusive, a Jaqueline Mendonça está por lá e volta ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações. Jaque. Pois é, Branquinho. Boa noite para quem chegou agora. É uma situação muito delicada desse homem aqui. Ele está aqui com a gente. O nome dele é José Carlos Aeneponuceno. Não é? Aeneponuceno. Está até me corrigindo. A história é o seguinte. Ele foi encontrado passando mal lá no setor Vila Nova. Ele foi levado para o Hugo, onde ele ficou internado. E aí, como ele não lembrava mais nada depois desse tratamento aí, por causa do acidente vascular cerebral que ele teve, aí encaminharam ele lá para o tio Teobaldo. Como lá não tem onde dormir, ele foi encaminhado para cá, onde estamos, do setor centro-oeste, aqui em Goiânia. E ele precisa encontrar a família dele. É um homem que a gente vê que é bem cuidado, né? Mas o senhor lembra de alguma coisa assim? Não lembro nada. Nada. Mas o nome do senhor é? Aeneponuceno. Isso aí o senhor lembra. O senhor sabe se o senhor foi casado, se o senhor é casado. É só... Se o senhor tem filhos. Filhos não tem, não. Filhos você não tem, não? Não. É aqui mesmo, de Goiânia? De Goiânia. O senhor lembra qual é a sua região? Se é Vila Nova, Centro, Santa Genoveva, Guanabara? É Vila Nova. Você é da Vila Nova mesmo? Só na Vila Nova. Só que tem um... Tem um acesso de... De cultura, de... Só esquece as coisas. Esquece de acesso de escritura. Ah, vamos falar aqui com essa responsável que é... Seu nome esqueci? Cris Laine. Cris Laine. Eu ia falar, mas eu pensei que eu ia errar. Cris Laine, conta para a gente. Chegou para você ele. Ele parece que está bem agora. Ele tenta buscar na memória. Lembra alguns flashes, algumas coisas. Boa noite. Como é que foi? Ele chegou aqui para você? Boa noite, então. Eu cheguei na associação do Tico Leobaldo e ele se encontrava lá. E o Tico Leobaldo é muito preocupado, é um parceiro nosso aqui. E ele falou, eu preciso encontrar um lugar. Só que nas outras instituições não aceita sem documentação e nem tendo o benefício de aposentadoria. Aí eu falei, não, então eu vou ficar com ele até a gente organizar a vida dele e encontrar a documentação. Aí o que trouxe para a gente foi o seguinte. Ele foi encontrado, foi levado para o hospital e já estava há 28 dias no Hugo sem ter nenhum parente, nem assistência social do Hugo encontrou nenhum parente. Ninguém procurou a polícia? Não. E o que foi repassado, o que ele consegue passar é que ele estava sendo torturado, estava machucado. Encontraram ele também machucado. E esse AVC que deu nele, essa paralisia do lado direito, foi decorrente de espancamento. E aí, no caso, isso foi na rua ou seria dentro de casa? A gente não sabe. O que sabe é que ele começa a falar aos pouquinhos, igual ele começou a falar agora, que onde ele estava, estava torturando. Aí, hoje mesmo, ontem, ele começou a falar que ele não queria ir embora, que ele está bem aqui e que machucavam ele. Isso que ele passa. Nossa, mas que história complicada, não é? O senhor era agredido na sua casa ou na rua? Realmente, eu não acredito, não. O povo não acredita, não? Na verdade. O senhor não quer falar sobre isso? Não, eu não acredito, não. Ah, está certo. Ele tem flashes, ele não lembra muito bem as coisas, mas então ele falou para vocês. E, às vezes, ele fala não querendo falar sim, às vezes, ele fala não fazendo assim com a cabeça. E aí, eu já estou conseguindo entender um pouco ele, mas ele chegou bem debilitado aqui. Ele não andava, hoje ele já consegue se apoiar, ele não tomava banho só com ajuda, hoje ele já está conseguindo. Ele não comia sozinho, ele chegou bem debilitado mesmo. Então, eu tenho certeza que o telespectador da Record TV Goiás sabe quem é esse homem. Então, se você é da família ou se ele era um homem que morava sozinho, se você é vizinho dele, se você sabe quem é ele, porque é um homem já de idade, ele já viveu por aqui, não importa onde você conhece ele, a pessoa tem que ligar para onde agora? Ele pode estar ligando para mim, no 981-10-5025, que vai ter o contrato. Você repete, por favor? 62-981-10-5025. Mas é uma situação muito delicada, não é? A pessoa não sabe se ele realmente era vítima de maus-tratos, também pode ser da coisa da cabeça dele também, não é? Não, que foi relatado pela polícia, que foi a polícia que encontrou ele, que ele estava machucado. Tem um relatório do Hugo que fala que ele foi encontrado nessas condições. Complicado, né, Branquinho? Complicado demais. Eu peço a sua ajuda, por favor, foca no... Essa é a foto antiga dele, pessoal, é a forma que ele chegou. Agora ele já está de banho tomado, está arrumadinho, cabelo cortado e tudo mais. Cadê a imagem lá? Joga lá na imagem com a Jaque, por favor. Se você conhece o seu José Carlos aí, conhece alguém da família dele, alguém que seja da família dele, que estiver nos assistindo, por favor, entre em contato pelo telefone que aparece na tela.